E temos mais imagens direto do paddock do circuito de Marina Bay, palco do Grande Prêmio de Singapura. Vamos mostrar aqui pra vocês e também vamos falar da previsão do tempo para a corrida. É, parece que teremos uma forte chuva durante o Grande Prêmio de Singapura. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no Point F1, clica no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da Fórmula 1. Bom, a primeira equipe que já está com o carro montado é a AlphaTauri. Foi divulgado fotos do carro do PR Gasly já montado e fazendo teste de pit-stop. Até o momento, não temos informações sobre atualizações no carro e podemos ver na imagem que a equipe está com a asa traseira configurada com média carga aerodinâmica, mas a equipe pode alterar isso durante os treinos livres. Além disso, temos fotos das asas dianteira, da Alpha Romeo, da McLaren e também da carenagem da Mercedes W13 e da montagem do carro da Raiz. Essas são as primeiras imagens que tivemos acesso nesta quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, provavelmente teremos mais novidades e eu vou trazer tudo aqui para vocês no Point F1. E vamos falar da previsão do tempo. Para quem deseja ver uma corrida novamente em Singapura com chuva, igual foi em 2017, tudo indica que teremos neste ano novamente. Segundo a previsão do tempo, teremos sim chance de chuva tanto no primeiro dia de treinos como também no dia da classificação e também temos possibilidade de chuva durante a corrida. Até o momento, na previsão do tempo, mostra que teremos 71% de chances de chover durante o Grande Prêmio de Singapura e ainda tem risco de trovoadas. Espero que isso não atrapalhe a corrida. Mas e aí, se tivermos um Grande Prêmio de Singapura com chuva, quem vocês acham que vai vencer esta corrida? Será que vai ser o Nicolas Latif? Bom, brincadeiras à parte, deixe aí nos comentários a sua opinião. Assim que tivermos maiores novidades, vou trazer aqui para vocês. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau! Tchau!